Música 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 É uma satisfação poder fazer parte dos 20 anos da PINI. A PINI tem se destacado como uma das principais associações do setor elétrico na área de geração de energia. Música A PINI é a casa do setor elétrico, a associação que nasceu no processo de mudança do setor elétrico, que se iniciou há 20 anos atrás e tem desenvolvido uma liderança muito importante para o setor elétrico nacional e inclusive servindo de liderança e de exemplo para as demais associações do setor. Música É através de associações como a PINI que nós podemos debater soluções para os desafios que o Brasil enfrenta na sua área de infraestrutura. Música Uma associação contribui de forma significativa para os aperfeiçoamentos do setor. Música A PINI tem sempre demonstrado um papel propositivo. Ela não é uma instituição que fica apenas fazendo críticas. Ela tenta chegar a soluções. Música O papel da PINI fez com que houvesse um grande desenvolvimento dos produtores independentes de energia, ajudando a construir um modelo do setor que fortalece a geração de energia elétrica no Brasil. Música Temos uma associação em que comporta diferentes categorias de geradores e essas diferenças nos levam a discutir muito. Quando propomos alguma solução, essa solução já passou por um crivo, uma discussão bastante ampla. Música É um quadro técnico de primeiríssimo nível, é um quadro técnico de profissionais que vivem no setor elétrico há 30, 40 e alguns chegando aos 50 anos de experiência, carregam consigo a bagagem da construção desse setor e são pessoas que estão absolutamente capacitadas para nos levar aonde precisamos chegar. Música Os eventos que a PINI realiza ao longo desses 20 anos, nós já estamos hoje no 15º, representa uma oportunidade para os amigos da PINI de realmente ter um encontro, porque o ambiente de confraternização, a organização que a PINI dá, favorece esse tipo de relacionamento e isso é muito bom. Eu espero que a PINI continue sempre com esses encontros. Música Essa data de hoje é uma data bastante especial, diria que é um atingimento da maturidade da organização. Música Eventos desse tipo acabam representando uma oportunidade única de possibilitar essa conversa, esse diálogo, criando então possíveis caminhos, possíveis soluções. Música Eu tive a felicidade de participar muito ativamente em diversas discussões, diversos temas com a associação. Me vale muito da sua colaboração. Dessa forma eu gostaria de parabenizar tanto a PINI quanto seus associados pela excelente caminhada que fez ao longo desses 20 anos. 20 anos de existência significa que há mérito, há trabalho, há efetivamente conquistas para o setor, para que se possa suportar e sustentar durante tantos anos uma associação. Portanto, parabéns à PINI e os meus votos de muitos anos de mais sucesso e de mais conquistas para o setor elétrico. Eu queria parabenizar a PINI por esse aniversário, esses 20 anos e que ela tenha uma vida longa aí pela frente. Eu gostaria muito de parabenizar o trabalho da PINI, os meus colegas da PINI, da direção da PINI. A PINI está de parabéns, o setor elétrico está de parabéns. Eu espero realmente que no próximo ano eu esteja aqui no 16º encontro da PINI. Parabéns à PINI por esse trabalho fantástico que vem sendo desenvolvido. A PINI, o setor elétrico está de parabéns.